A CIDADE NO BRASIL Chegou o momento em que Deus vai enriquecer a vida de vocês dois Com o sacramento do matrimônio Para que vocês sejam felizes Fazendo um ao outro feliz Não deixem a poeira do tempo As dificuldades, as decepções Tirarem o brilho do amor Esse brilho que está aqui nos olhos do Humberto Esse brilho que está aqui nos olhos da Karina Que jamais vocês deixem que as dificuldades da vida Empanem Mas façam com que amadureça cada vez mais esse amor Que o Senhor esteja conosco Nos abençoando De maneira especial Os passos que esse casal vai dar Daqui em diante E agora a nova família Vai trocar o beijo no oficial E nós vamos dar uma grande salva de palmas Aplausos 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 Aplausos